Cadeiro esquerdo, demorou formar Vem, 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 vem Mas que senhor? Cadeiro esquerdo, demorou formar Cratamente de Van Guu Eu represento os caneloitos dos cobrado de vã Salve pra geral, aqui é o MC Charmant O bagulho é doido, eu não paro Feliz dia das mães De pau no cu do Bolsonaro Eu faço batida, eu faço batida Fim de Campo Grande, Santa Margarida Só não proceder, só não proceder É o MC Xamã gastando a onda de você Aí meu mano, geral que dá na calçada Joga assim com a mão que eu faço a rima improvisada Eu tô no mic, eu monto uma braba O bagulho é doido, tá ligado, meu parceiro é a nossa grada MC Xamã e eu tô pique e dá de burro E quem não gostou? Ah, mas tá tranquilo, eu faço rima natural Passando na Rocinha até no Vindigal Muito obrigado pra geral que veio aqui Isso aqui no palco é meu sonho de MC Eu represento no bagulho Isso aqui gosta de freestyle nessa porra Com o barulho, eu disse Oh, 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 cadê o isqueiro? Demorou formar Vem geral, vem geral, vem geral Eu disse, oh, 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 cadê? Cadê? Demorou formar Vem bandidos na cor Então, muito obrigado pra geral Bagulho tá sinistro, tá tranquilo Xamãzinho que é marginal Marginal a margem do sistema Eu sou perito em fazer rima e perito em fazer poema Essa aqui é a parada Vindo com champanhe Salve pra geral Infeliz dia das mães MC Xamã fazendo rima Essa aqui é a parada que no mic pique e fura com Katrina Tô aqui na praia, no pique do Timaya Exorcizando até os filhos de Malafaia Eu faço uma rima em qualquer lugar Meu bonde tá sinistro é o longe da bagua Muito obrigado e joga a mão assim também Quando se não for, a gente tem a parada A montanha travada, eu tô pelo igual trem Essa aqui é a parada do Ativan Faz barulho aqui em copa Só que festa é pro xamã Fala meu parceiro Zé Tá dominado ou não tá?